Amor 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 Parecia que dois tinham um coração só Um sorriso só Um futuro só Falava uma palavra, uma palavra só Amor Amor, amor Amor Uma xícara só Um prato só Um cigarro só Um travesseiro só Mas a vida não quer ver ninguém de braço dado Na volta que o mundo deu cada um foi pro seu lado Faz pena ver Quem tanto amou Tão só Falava uma palavra, uma palavra só Amor Amor Tão só Tão só Tão só Embaixo do braço Em Tão só 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 Sou popular, tenho a madrugada como companheira A saudade me dói e meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí sempre pensando nela